Atualmente, existem mais de 8 mil mulheres ocupando funções em áreas de saúde, tecnologia, ensino e administração no Exército Brasileiro. Lorena Dias, de 16 anos, que estuda no Colégio Militar de Brasília, planeja ser uma oficial do Exército e ficou muito feliz com a novidade. Eu achei muito interessante, porque é uma coisa que as mulheres têm o direito de fazer. Muitos meninos já viraram para mim e falaram que a gente não ia ter força, mas eu sei muito bem que muitas mulheres têm mais forças que muitos meninos por aí. Está sendo realizado, nos meses de setembro e outubro, o primeiro concurso para mulheres no ensino militar bélico. A grande quantidade de inscritas superou as expectativas. Durante a formação, as mulheres vão seguir a mesma rotina e os mesmos princípios dos homens. O acesso das mulheres a essa nova função no Exército é um avanço que acompanha a maior participação delas na sociedade. Para nós, é inovador, pois a mulher vai participar da nossa atividade fim, que é o combate na área de entendência, logística, tanto oficial como sargento. E se depender da Lorena, nós, mulheres, vamos estar muito bem representadas. Representar com toda a força possível e mostrar que, assim, as mulheres conseguem tudo que elas quiserem.